Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou num ambiente diferente. Estou exatamente numa sala de aula, num lugar que é, que eu posso dizer, realizador de sonhos. Um lugar que me trouxe mais possibilidades e me mostrou que dá sim para fazer muito mais com o que conhecemos e muito mais ainda com o que nem imaginamos saber. Estou numa sala de um curso que está acontecendo hoje aqui na Paulista de educação financeira. E para eu chegar até aqui, chegar a um ponto, não sou eu que estou dando o curso hoje, mas hoje eu já falo e amo de paixão ensinar, não só aqui através dos vídeos, mas também presencialmente, pessoalmente. E há uns dois anos atrás, eu diria, seria inimaginável, impossível estar fazendo isso hoje, tanto esse vídeo quanto uma sala de aula orientando. E hoje eu me realizo podendo ensinar, podendo compartilhar o que eu vivenciei, o que eu transformei na minha vida e ver nas pessoas. E resgatar, às vezes, lá do íntimo, aqueles sonhos, aqueles desejos que estão esquecidos. Ou por ter N mil dívidas, ou por estar desempregado, ou por estar com diversas situações, mesmo empregado, estão no piloto automático, correndo atrás de metas, correndo atrás de tantas coisas, e se esquecendo. Então, isso aqui, para mim, é uma paixão. E eu faço com todo o carinho do mundo. E o que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Sobre sonhos. Isso mesmo. Existe aí um ditado, né? Que os sonhos movem montanhas. E ele não é mentira. Para chegar aonde eu estou aqui, eu precisei praticar. Precisei me conhecer. Precisei testar. Tentar. Porque se eu não tentasse o primeiro vídeo, se eu não tentasse uma primeira palestra, se eu não tentasse falar com as pessoas, eu não saberia que eu teria ou não esse dom de comunicar. Eu não saberia que eu poderia contagiar e modificar, mostrar para as pessoas que elas têm, sim, condições de fazer muito mais com o mesmo salário. Então, para que eu possa hoje estar ensinando vocês, eu tive que ir para a ação. Então, eu vejo até alguns comentários aqui que eu adoro, eu leio cada um, e aí, na medida do possível, também respondo, de que gostam dos meus vídeos, de que aprendem muito, e eu amo muito isso tudo. Só que o que eu convido vocês a fazerem? Coloquem sonhos no papel. Escreva. E tenha sonhos grandes. Esquece a questão financeira. Esquece que você hoje não tem dinheiro, que talvez esteja até endividado, inadimplente. Tira o foco do problema. Foca no que você quer. Quanto mais você focar na dívida, quanto mais você focar na inadimplência, quanto mais você focar no desemprego, você vai atrair isso. Então, muda o seu foco. O que você realmente quer? Porque quando você sabe o que você quer, você vai promover ações, mudar pensamentos, vai conectar com pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade. E isso vai fazer com que você se mova e as coisas aconteçam. Então, eu tinha um sonho de gravar vídeos. Lá atrás, mas eu não sabia que era possível. Hoje, com a tecnologia, com a internet, é possível eu falar com vocês. Assim como eu tenho outros sonhos que são enormes. E eu sei que eu vou alcançar eles. Então, eu convido a vocês a sonharem, a aplicar tudo o que é falado aqui, que vocês acham, vou tentar. Por que não? Tente, teste. E a gente só aprende quando a gente pratica, quando a gente vivencia. E não tenha medo de sonhar grande. Eu tenho um sonho aí, vamos dizer assim, que é algo de contagiar, não só vocês que estão aqui no vídeo, mas o mundo todo. Quando, como, com que recurso? Ainda não sei. Estou dando o passo a passo, montando o plano de ação para que eu chegue lá. E eu quero convidar a vocês a compartilhar também. Divida os seus sonhos. Quem sabe a gente não conecta pessoas que tenham o mesmo objetivo ou que possam unir forças para que aquilo aconteça. E não importa se o seu sonho seja material, se o seu sonho não seja material. Não tem julgamento, não tem preconceito em relação a isso. Sonho é de cada um e cada um que faz a sua vida. Então, este é o meu convite para vocês sonharem, acreditarem, buscarem como realizar eles, mesmo que hoje pareça impossível, a economizar, e isso é importante, ver aonde você pode reduzir aí alguns gastos para focar nisso, e a vivenciarem, realizarem o sonho de vocês. Tá bom? Te aguardo num próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. 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 Tchau.